E aí galera, tudo beleza? Pokémon GO, o sucesso do momento, né? Muitos usuários no alvoroço aí, menos usuários do Windows Phone que estão um pouquinho mais frustrados aí porque o jogo não foi lançado de forma oficial para a plataforma. No entanto, alguns hackers conseguiu criar um cliente não oficial do aplicativo Pokémon GO para o Windows Phone. E esse vídeo é exatamente para falar sobre esse aplicativo não oficial do Pokémon GO, chamado de Pogol. Nome estranho. Então estou aqui com o meu Lumia 640XL, vou ensinar para vocês como instalar esse cliente não oficial. No entanto, isso não quer dizer que a produtora oficial não vá bloquear esse aplicativo porque ele já foi lançado uma vez, a produtora oficial bloqueou esses aplicativos de terceiro que tem na loja de aplicativos na Google Play e agora o aplicativo voltou a funcionar porque os desenvolvedores voltaram a trabalhar, a solucionar os problemas. Então não há garantia de que o aplicativo não vá parar de funcionar posteriormente. Então vamos lá. Bom pessoal, antes de iniciar o processo, a primeira coisa que você tem que fazer é vir no seu smartphone, acessar as configurações, atualização e segurança, para desenvolvedor, ativar aqui o modo de desenvolvedor, ativar a descoberta de dispositivos como vocês estão vendo aqui. Aí você está vendo que tem a opção aqui em emparelhar, mas a gente não vai precisar dessa opção. Portal de dispositivos, ativar, autenticação, desativar. Vai aparecer um endereço IP aqui com uma numeração, no meu caso aqui apareceu HTTPS, dos pontos barra a barra. Então esse endereço aqui completo, essa numeração, você vai digitar no seu navegador, num PC. Pode ser o Microsoft Edge ou o Internet Explorer. Apenas um desses dois é que vai funcionar esse processo. Então vamos lá agora para o PC. Bom, então depois de ter digitado o endereço IP aqui no seu navegador, essa é a tela que vai aparecer aqui para você. Então você tem que acessar aqui a aba Apps. E aqui vai estar essas informações. Aqui você vai procurar o arquivo maior. O arquivo maior, que é esse aqui, da versão 1.0.13. Posteriormente, pode ser que o aplicativo seja atualizado, então vai ser uma outra aplicação. Você vai substituir esses arquivos. Aqui é só um exemplo da versão que está disponível atualmente. Então, por exemplo, escolhi aqui o arquivo maior. E aqui você vai selecionar os outros dois arquivos. Adicionar dependência, procurar aqui. Não tem ordem, você pode escolher tanto um quanto o outro. Então, selecionei aqui esse. Agora, adicionar dependência para adicionar o outro. Pronto, está os dois adicionados aqui. Antes de iniciar o processo de instalação do aplicativo diretamente do seu PC para o seu smartphone, define aqui em armazenamento. Novos aplicativos serão salvos em dispositivo e não no SD Card. Se estiver definido no SD Card, provavelmente vai dar um erro. A ativação de descoberta de dispositivo que a gente ativou no telefone é para emparelhar o aparelho diretamente com o seu PC, sem conexão com o cabo de dados. Então, ao clicar em Go aqui, o aplicativo vai começar a ser instalado diretamente aqui no meu smartphone. Você não deixa a tela do smartphone apagar até que se conclua a instalação. Chegando aqui 100%, vai aparecer a informação instalando, só que em inglês, obviamente. Finalizou o processo de instalação do aplicativo diretamente do PC para o seu smartphone? Você tem que baixar agora esse aplicativo aqui, chamado Find and All. O link está na descrição do vídeo. Ele vai permitir aqui sua permissão, né? Solicitar permissão. Você provavelmente não vai ter uma conta. Esta é uma conta que a gente vai ser necessária para acessar num aplicativo Pogol, cliente não oficial do Pokémon Go. Então, você vai clicar em Registro para criar um registro, obviamente, uma conta. E ele vai abrir esse site aqui. Inicialmente, vai pedir sua data de aniversário, seu país e clicar em Continuar. Vai pedir todos os seus dados pessoais, né? Senha, e-mail. E concluindo o registro, concluindo os dados pessoais, um e-mail vai ser enviado para a sua conta para confirmar o registro. Criou sua conta, confirmou o registro através do seu e-mail? Pode voltar para o aplicativo e fazer login. Pronto. A intenção principal é mostrar o mapa aqui pela primeira vez, nesse aplicativo. Utilizando esse aplicativo, elimina a necessidade de você utilizar um smartphone oficial, um smartphone com Android ou iOS, para acessar Pokémon Go. Então, você não vai precisar de pedir o celular a seu amigo para acessar Pokémon Go pela primeira vez, como muitos tutoriais ensinam. Esse é um novo método aqui, definido por mim. Pronto. Criou aqui a conta, conseguiu fazer login, mostrou o mapa, pronto. Você já pode vir agora para o cliente não oficial, o Pogol. Esse é o ícone do aplicativo. E fazer login com a mesma conta aí que você criou lá, conta de treinador de Pokémon, através daquele site que eu solicitei, que eu indiquei. Faz o login. Clique aqui em login with PTC account. Permitindo a permissão, obviamente. E aí está o seu perfil carregado no Pokémon Go. Eu moro em uma região aqui onde não mostra nenhum Pokémon. Estou bem distante aqui dos lugares onde costuma aparecer Pokémon. Mas, muitos usuários já mandaram o print num tutorial que eu criei no meu site. E realmente está funcionando perfeitamente. Algumas pessoas já conseguiram até capturar Pokémon. Na minha região aqui não tem nem ginásio, eu não posso nem batalhar. Mas esse é o mapa aí do cliente não oficial de Pokémon Go. Tem outras opções aqui, como clicar no seu perfil. Esse perfil que eu criei aqui eu estou no nível 1, mas no meu outro perfil oficial que eu utilizo aqui eu já estou no perfil 3. Tem aqui algumas opções, como Pokédex. Alguns Pokémons, que eu não tenho nenhum aqui agora, obviamente. Porque esse é um perfil novo. Alguns itens. Algumas funções ainda não funcionam corretamente, porque o aplicativo está sendo trabalhado, está sendo desenvolvido constantemente. Mas, a aplicação funciona aí com os recursos básicos. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.